Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui, direto do Jockey Club na cidade de São Paulo pra acompanhar com vocês o Vivo Open Air, um projeto muito legal da Vivo que mistura música, cinema e muita diversão e que você vai curtir a partir de agora, simbora! Música Começando o nosso passeio, Vivo Open Air, aqui direto do Jockey e tá curtindo com certeza aqui conosco, Versione Mauro Souza Júnior, diretor da Vivo do Estado de São Paulo, recebendo todos já estivemos com ele num momento dentro da sede da Vivo, agora recebendo a moçada de vendas, a hora é essa! Exatamente, e não tem nada melhor do que encontrar o pessoal de vendas E onde você começou lá atrás? Sem dúvida, acho que 13 anos atrás comecei como vendedor e hoje tá junto com essa equipe de vendas, acho que a gente ganha uma energia é contagiante essa energia que eles passam pra gente e nos dá força e a certeza que a gente tá no caminho certo e que vamos construir uma Vivo cada vez mais forte porque hoje nós temos aqui no Jockey mais de 1300 vendedores e o Versione é legal porque ele tem uma carreira grande na Vivo, veio do Sul, foi crescendo, plano de carreira é importante, né? Dá uma confiança, né? Não, e assim, pra mim, é estar vendo todo mundo aqui exatamente como eu comecei, é mais um ponto que me emociona e hoje a gente também, além de todos os... desse encontro pré-vendas, pré-Dia das Mães, que é o segundo dia mais importante em vendas no ano, a gente acaba e aproveita pra lançar alguns pontos de oferta, mas também um plano de carreira pra todos eles, aonde eles passam a ser, ter preferência em todos os processos de contratação das pessoas dentro da Vivo, então eu não tenho dúvida de que vai ser uma motivação a mais, porque a Vivo deixa de ser um trabalho temporário, um primeiro emprego na vida de cada um deles, pra ser um potencial carreira, um potencial desenvolvimento de toda a vida profissional deles aqui dentro, como foi a minha. Pode ser o primeiro e único, né? Pois é, pode ser o primeiro e único, é isso aí. Existe aqui no Jó, que já aconteceu há muitos anos atrás, voltou esse ano o Vivo Open Air, que é um projeto muito legal, que reúne cinema, música, e aconteceu durante muitos dias aqui, então o que a Vivo fez? Aproveitou um desses dias pra trazer a moçada aqui pra conversar, o projeto é legal, né? Bom, o projeto é fantástico, é o maior cinema do mundo hoje, ao céu aberto, e é cheio de clientes VIP à noite, todos os dias de semana aqui, se você vier, é um povo lindo, maravilhoso, nossos clientes que têm sempre preferência pra estarem aqui, e hoje a gente acaba trazendo e dando preferência à nossa equipe de vendas, que normalmente estão distribuídas em todo o estado de São Paulo, e que muitas vezes não tem a oportunidade de poder estar aqui. Então esse é um dia pra gente reunir, falar de todas as novidades, falar das oportunidades, mas também da condição pra eles de ter uma experiência única, que possivelmente os que moram mais longe dificilmente conseguirem estar aqui. Vamos falar então do momento da Vivo. A Vivo desde abril, vocês já sabem, já é um produto com o grupo telefônico, enfim, é uma coisa só, hoje nós temos o fixo, o móvel, telefonia, internet, enfim, é um novo momento, você chega na hora boa aqui em São Paulo, hein? Com essa junção dos serviços, fica obviamente mais barato, e a tendência é continuar melhorando. Sem dúvida, já temos várias, várias ofertas convergentes, os nossos clientes, por exemplo, quem tem o Speed já tem 50% de desconto na aquisição de uma internet móvel. Estamos lançando hoje aqui uma nova oferta, onde os nossos clientes de fixo ganham 300 minutos pra falar com 3 móveis de qualquer lugar do Brasil, Davi. Então basta que qualquer um dos nossos clientes que tenha um Vivo fixo em casa, façam o cadastramento lá através do 0800. De 3 números, ele ganha 100 minutos pra falar com cada um dos números, e esses números também ganham 100 minutos pra falar com ele. Só lembrando que não precisa ser Vivo de São Paulo, pode ser qualquer um dos 90 milhões de clientes vivos que a Vivo tem em todo o Brasil. Então, e detalhe, né, se você tem um Vivo fixo e não tem um Vivo móvel, tá na hora de pegar o nosso chip e colocar no taparão dele. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E só lembrando que o chip da Vivo é o único que pega em qualquer celular, né? Em qualquer celular. Hoje é uma comunidade de mais de 90 milhões de clientes, e que, segundo o Anatel, não sou nem eu, em um vericiano aqui que tá falando, segundo o Anatel, é a empresa que tem o menor número de reclamações. Só isso já vale. É, esse é o nosso compromisso, né, acho que muita gente fala, não, mas a Vivo continua buscando mais qualidade, a Vivo já tem a melhor qualidade. Acho que qualidade é uma coisa que não tem limite, acho que a gente não pode se acomodar jamais, e eu tenho certeza que nós temos menos reclamações que os nossos concorrentes, mas pra aqueles clientes que possivelmente tenham uma reclamação, nós temos que ser mais eficientes, e é isso que a gente busca todos os dias. Versione, parabéns, boa sorte, diretor da Viva do Estado de São Paulo, Viva um Open Air aqui direto do Jockey Club, na cidade de São Paulo. Aqui, a fera aqui, ó, Paulo Storani, palestrante que veio aqui passar a conversa na turma, é hoje um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, enfim, tem uma história grande no cinema, não sei se todo mundo sabe, mas foi um dos consultores do Tropa de Elite 1, 2, porque o personagem, Capitão Nascimento, está aqui conosco. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, né? Grande abraço a todas as pessoas que estão vendo agora. Vamos contar um pouquinho desse trabalho? Hoje tem os vendedores da Viva aqui em São Paulo, enfim, você veio trazer um pouco da missão de vocês, que é mais ou menos parecida, o espírito, com a parte de venda. Na verdade, as pessoas me perguntam, de uma maneira muito lógica, por que fazer o melhor, por que vender, e principalmente, o que é uma missão? Nós falamos da missão quando nós damos um propósito à nossa vida, quando nós acreditamos naquilo que nós escolhemos fazer, e escolhemos fazer o melhor. A partir desse momento, você definiu uma missão, e missão dada, missão cumprida, é para aquele... Comprometimento. Exatamente, as pessoas se comprometem naquilo que escolheram fazer, e vão ser referenciadas por isso, vão ser lembradas por isso. Legal, porque tem mais de mil vendedores hoje aqui, enfim, e a atração hoje é o Paulo. Essa história do Tropa de Elite também dá um charme especial, né? Sem dúvida nenhuma, né? As pessoas têm que acreditar que lá no Bob, nós não somos geneticamente modificados, nós somos brasileiros que acreditam naquilo que nós escolhemos fazer na nossa missão. Transformar o Rio de Janeiro em um lugar mais seguro para os nossos filhos. Essa é a relevância daquilo que nós fazemos. Por isso, fazemos bem. Fala um pouquinho desse trabalho seu, rodando o Brasil, levando um pouco desse espírito, enfim. Como é que está sendo esse trabalho? É uma coisa nova? Para mim foi uma coisa nova. Eu estou entrando no meu quinto ano, mas cada dia, para mim, é um dia novo. Porque eu encontro como tem pessoas comprometidas com as suas escolhas, comprometidas com o seu trabalho. Essas pessoas estão tendo sucesso. Não só a questão de ganhar dinheiro, nós queremos ter sucesso. O dinheiro vem com sucesso. Então, quando o foco tem relevância, e nós acreditamos naquilo que fazemos, nós nos tornamos imbatíveis. A minha missão hoje é transmitir essa mensagem para todos esses brasileiros que querem fazer o seu melhor. Vamos fazer um país melhor a partir do nosso trabalho. A hora é essa, né? A hora é essa. Então, missão dada é a missão cumprida. Vai e vença! Paulo Sorani, parabéns, boa sorte. Vive um Opera, aqui direto do Jockey, momentos finais. Confere aí, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.